João bate, bate o coração Mas ela diz-lhe que não Não, 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 não Ela fuma e põe-se a voar O João fica no chão Que frustração João não fazes nada que não Seja da tua convicção Não há razão Fala de largar o teu coração Fica sem nada na mão Nada na mão Fica sem nada na mão